Bem-vindos ao primeiro vídeo do novo projeto desse canal, o melhor ano da minha vida. Esse é um dos projetos mais importantes desse canal e você vai descobrir agora o porquê. E pra aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Letícia, eu moro no Canadá e eu tenho esse canal principalmente pra falar sobre vida no exterior, idiomas, motivação, produtividade, organização e muito mais. Então se você tiver interesse por esses tópicos, eu já vou te convidar pra se inscrever aqui no meu canal e ter acesso a todos esses conteúdos que eu tô publicando por aqui. E eu já queria começar explicando de onde a ideia desse projeto saiu. Eu sei que a gente passou uns anos bem difíceis por causa da pandemia, por causa do lockdown e tudo mais e eu recebo muita mensagem do pessoal pelo Instagram e pelo YouTube também me dizendo Letícia, eu queria tanto ter uma vida emocionante, eu tenho tantos sonhos, mas eu não sei nem por onde começar, eu não sei qual passo seguir, eu não consigo me organizar, eu não consigo me planejar. Então pra começar o ano de 2023 pelo pé direito, eu decidi fazer esse projeto pra te ajudar a planejar o melhor ano da sua vida. Tudo isso enquanto eu planejo o melhor ano da minha vida. Por que que esse projeto vai ser super interessante? Porque além de te mostrar como planejar o melhor ano da sua vida, quais passos seguir, quais oportunidades existem e tudo mais, eu também vou estar fazendo o meu planejamento. E eu espero que dessa maneira a gente consiga se motivar, se inspirar, consiga realmente planejar um ano excelente e manter o foco e manter essa motivação durante o ano inteiro. Até porque um projeto de um ano, 365 dias, é facinho da gente procrastinar. E toda vez que a gente tiver mais... Ai, tô cansado, não quero fazer, quero deixar pra lá, quero desistir. A gente volta aqui e se apoia. Esse projeto vai estar dividido em algumas etapas. Para o mês de dezembro, ou seja, amanhã, nós teremos três etapas principais. O primeiro, exploração de oportunidades. Então eu vou trazer várias ideias aqui do que você pode fazer pra começar o ano com o pé direito. Não só dar ideias pra vocês, quanto eu vou mostrar as ideias que eu tô considerando pra o meu ano. Vou mostrar todas as oportunidades que tem por aí. Vou falar sobre programas, sobre intercâmbios, sobre trabalhos voluntários, sobre tudo que me der na telha. E eu espero que vocês acabem escolhendo algumas dessas ideias pra colocar no seu planejamento do próximo ano. E isso já leva a gente diretamente pro segundo passo, a definição dos objetivos do ano. Então, tendo em vista que a gente tem várias oportunidades, várias possibilidades, vários programas, várias coisas pra fazer. É normal que a gente fique um pouco ansioso e fique, tipo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa segunda etapa está aqui justamente pra isso. Pra gente definir quais são as metas do ano. Claro que a gente vai ter que ser bem realista quanto ao tempo, até porque não dá tempo de fazer tudo. Então se não rolar ano que vem, pode rolar no outro, entendeu? O importante é que a gente consiga fazer esse planejamento uma vez. Se a gente tiver sucesso uma vez, a gente já sabe que pros próximos vai ser muito mais fácil. O que já nos leva, sim, à etapa 3, que vai acontecer em dezembro, que é o planejamento e o passo a passo. Então depois que a gente definir quais são os objetivos do ano, que a gente vai enumerar. Passo 1 do objetivo 1. Passo 2 do objetivo 1. Vamos colocar datas, vamos ver como criar um objetivo realmente atingível. E assim a gente vai começar o ano muito mais organizado, com metas muito mais certeiras, com muito mais probabilidade que aconteçam. Isso tudo vai acontecer no mês de dezembro. E é a partir do mês de janeiro aí que o negócio vai pegar. Eu sei que quando você começa a ver os vídeos, você começa a se animar, você começa a planejar e tudo mais. Só que assim, depois de um tempo, quando a gente vai vendo que as coisas não são tão fáceis assim e que as coisas não acontecem da noite pro dia, é normal que a gente se desmotive um pouco ou perca um pouco desse gás, desse fogo de palha que a gente tem. Então, começando em janeiro, eu não vou estar somente dando update, que é o quarto tópico da nossa sequência de vídeos. Não vou estar somente dando update pra vocês. Eu vou atualizar vocês de tudo que acontece positivamente e negativamente nos meus planos, se o plano deu certo ou não. E eu vou estar trazendo vlogs aqui, né? Vocês sabem que eu posto vlogs nas sextas-feiras. Então, eu vou estar trazendo esses vlogs aqui pra mostrar como está a minha rotina ao longo de cada objetivo. Claro que vão ter objetivos que são mais difíceis, objetivos que são mais tranquilos. Então, esses vídeos de rotina vão mostrar pra vocês como que está sendo o processo pra atingir esses objetivos no dia a dia. Mostra aqui, assim, não é como se a gente tivesse que bater o objetivo do ano inteiro em um dia. É aquela ideia de fazer um pouquinho cada dia. Então, por isso que a quarta etapa do nosso projeto, que começa em janeiro, são os updates. A etapa 5 do projeto, o diário de execução, vai acontecer principalmente no Instagram. Então, no mesmo formato que vocês viram eu publicando vídeos falando sobre a preparação pro Dele, eu vou estar fazendo a mesma coisa, só que com esses objetivos que eu vou estar compartilhando aqui com vocês. Os diários de execução vão ser vídeos curtos no Instagram, onde eu vou mostrar as principais informações sobre os meus objetivos do ano, o que está indo bem, o que está indo mal, o que eu estou conseguindo fazer certinho, dificuldades, desafios. E eu espero que esses vídeos te mantenham motivado através do Instagram, já que por aqui eu vou estar postando mais os updates semanais pelos vlogs. E quando você, enfim, conseguir completar um dos seus objetivos, o que é que vai acontecer? Aí a gente entra pro sexto tópico do nosso projeto, que são os vídeos de experiência. Então, eu não vou somente mostrar pra vocês como chegar no objetivo, eu também vou mostrar quando chegar no objetivo, o que é que é, como funciona, se valeu a pena, se não valeu. Então, eu vou falar bastante sobre minha experiência nesses objetivos aí. E eu espero que isso consiga dar uma ideia clara pra vocês de como é, quando você, enfim, consegue alcançar algum objetivo da sua to-do list. E pra finalizar, no final de cada objetivo, início do próximo, eu vou fazer um vídeo de feedback geralzão, só pra dar aquela resumida, encerrar cada objetivo com chave de ouro, dizer se valeu a pena, se não valeu, qual foi a parte mais difícil, e já puxar aquele gancho pro próximo objetivo. Gente, eu tô bem ciente de que essa série de vídeos vai ser um desafio pra mim, até porque eu nunca falo sobre os meus objetivos antes que eles aconteçam. Eu sempre faço as minhas metas, defino os meus objetivos em silêncio, e depois eu falo pra vocês quando deu certo ou quando deu errado. Então, essa série de vídeos vai ser, sim, pra mim um desafio. Mas eu decidi aceitar, sim, esse desafio. Porque o que que acontece? Ano que vem eu entro no meu último ano da faculdade, então, assim, foi muito rápido, já já acaba. Pra quem não sabe, eu estudo em uma universidade aqui do Canadá, e o meu curso dura quatro anos. Mas como eu fiz três faculdades no Brasil, né, ao mesmo tempo e tudo mais, eu consegui revalidar muitos créditos. E a faculdade que era de quatro anos ficou, ó, desse tamanzinho aqui. Então, como o ano que vem já é o meu último ano de faculdade, eu já entro no quarto ano, né, então, eu decidi aproveitar esses últimos semestres que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês que mesmo quando você tá trabalhando e estudando, é, sim, possível você atingir grandes objetivos. Então, assim, resumidamente, eu decidi aceitar esse desafio de mostrar pra vocês os meus objetivos e de mostrar como chegar neles, porque eu quero ajudar você a fazer o mesmo, e eu quero ajudar você a ter o melhor ano da sua vida. E eu tenho certeza que quando você conseguir experienciar o melhor ano da sua vida, você vai querer ter essa sensação pra sempre. Então, você vai manter esses hábitos de planejamento, de organização, de metas e de tudo mais pra sua vida. E isso vai mudar a sua vida de fato. Então, eu tô contando que essa série de vídeos vai mudar a vida de pelo menos uma pessoa. Gente, se mudar a vida de pelo menos um inscrito, eu já vou estar tão feliz. Tipo assim, tão feliz, já vai ter valido todo esforço. A dica que eu tenho pra você agora é não esqueça de comprar um caderninho ou pegar qualquer caderno que você tem em casa. Não tem caderno, pega uma folha de ofício, mas já deixa isso aqui separado, porque o próximo vídeo, gente, o próximo vídeo tá pegando fogo. Juro pra vocês, no próximo vídeo a gente já tem exploração de possibilidades e de oportunidades aí. Então, vamos bater um belo papo sobre isso, pega seu caderno, sua caneta, já anota tudo, porque, olha, 2023 vai ser o melhor ano da nossa vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam tão animados quanto eu, porque, gente, eu juro, eu tô passando mal aqui, já tô ansiosa, entendeu? Estou animadíssima. Te espero nos próximos vídeos desse projeto. Tchauzinho.